Quero conversar com a Maria, essa mãe, que certamente está vivendo uma situação que ela considera absurda. Agora, Maria, me explica o roteiro, porque você está dizendo que inviabilizaram a escola para o seu filho em função da distância que impuseram para que ele vá à escola. Me conta a história, Maria, porque todo ano, todo início de ano letivo é esse problema. Me conta a história, Maria, o que aconteceu, o que está acontecendo com você que prejudica muito. Bom dia, Madalena. Bom dia. Eu sou moradora do Jardim Tamoio, meu filho, ele estudava no Florestan, no Libute, até o ano passado. Aí, a partir desse ano, eu procurei vaga no Augusto, ele falava assim que dependia da delegacia de ensino. Aí, foi no Vitor, tudo, cheguei no Vitor, que tinha mandado ele para lá. Cheguei lá no Vitor, eu falei assim, mas eu sou moradora do Jardim Tamoio, o Jardim Tamoio é bem mais perto e eu trabalho o dia inteiro. Para o meu filho, sim, do Jardim Tamoio para o Vitor, é muito longe, né? Ah, mas a gente não pode fazer nada, porque foi a delegacia que a gente fez. Mesmo assim, eu catei o compromisso de endereço, tudo, e fui no Augusto. E no Augusto, a moça de lá, falando assim, olha, guarda o nome e tudo e vamos aguardar a vaga. É muito, eu estou ouvindo aqui, eu conheço ali, viu, onde a senhora mora, o Jardim Tamoio, e a escola Florestan no Libute já é longe da sua casa, no Jardim Tamoio. Exatamente. Agora, jogar a criança lá no Vitor Lacorte, se eu fosse a senhora, eu iria hoje ainda no Ministério Público. Você entende? Leva, leva, leva a planta da cidade, tá certo? Então leva, senhor promotor, olha só o que estão fazendo. Essa gente não está tendo noção de educação, onde já se viu. Quer dizer, essa criança tem que atravessar, não sei quantos barros, ela tem que atravessar São José inteiro, o Carmo, o Quitandinha, para chegar exatamente no Florestan. Quer dizer, é um crime que estão cometendo contra uma criança. Ao passo que o Augusto da Silva César fica alguns quarteirões ali, numa linha reta, pelo menos. Isso. Então, Maria, eu sugiro a você, viu, que vá até o fórum, vá até o fórum e pergunta para um... Olha, eu queria conversar com um promotor público, o que parece que tem um promotor público ligado a essa questão da criança, educação... Mas a diretoria de ensino já deu uma resposta a ela? Não, não, disse para ela que não tem jeito. Não, não tem jeito, porque disse que não tem vaga no Augusto. Só que eu acho muito estranho. Uma criança que mora do lado do Vitor Lacorte, a delegacia de ensino manda para o Florestan, o Augusto. E agora quem mora no Jardim Tamoio tem que ir para o Vitor. Você percebe, não? Então, quer dizer, uma incoerência, quer dizer, é uma falta... Eu acho que o pessoal é preguiçoso na hora de fazer... Com o tamanho de uma incoerência... Com o tamanho de uma incoerência, uma sensibilidade completa, né? Com o tamanho de trabalho. Olha, a senhora pega um mapinha da cidade, tá certo? Leva para o promotor, para o promotor. Olha só isso aqui, ó. Tá certo? Eu moro aqui no Jardim Tamoio, meu filho estuda no Florestan de Butte, não tem vaga lá. Mandaram ele lá para o Vitor Lacorte. Agora, quem conhece, quem... Eu estou visualizando a cidade, quer dizer, estão inviabilizando a possibilidade desse menino estudar com tranquilidade. Tá certo? Então, ô Maria, faça isso. Depois você me conta. Mas não deixe de perder essa oportunidade. Vai até o fórum. Eu preciso conversar. Quem sabe você abre, né? Uma luta para outras pessoas também começarem a... Quem sabe aí o promotor público convoca, né? Uma reunião lá no Gigantão. O Gigantão está fechado. É, na Arena da Fonte. Para pessoas apresentarem os problemas. Quem sabe esse pessoal que distribui a rede toma um pouquinho mais de cuidado e ao invés de ficar acomodado. Porque o funcionário no público, alguns, são forgados. Eu fui na diretoria de ensino essa semana. Não são forgados, não são forgados. Porque forgado é mais forte ainda, não é? Eu estive na diretoria de ensino e tinha uma fila de mães nessa situação. E o atendimento também lá, eu vou te contar, viu? É mais ou menos assim, ah, não dá para fazer nada. Não, mas é isso. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Pelo amor de Deus, olha. É o que eles falam, né? É o que eles falam, que não dá para se fazer nada. Agora, essa ligação é tão superficial, né? Na proporção da falta de vontade. Olha, a única coisa, viu, Maria, que eu posso indicar a você é você ir procurar. Você vai ser a primeira que envolve, que pede apoio ao Ministério Público. Porque eu acho que o pessoal deve chamar aí, o pessoal que distribui essa rede, eu acho que é um pessoal muito acomodado, tá certo? Como ela está dizendo, tem pessoas que estão lá encostadas no Vitor Lacorte, lá não tem vaga, eles mandam para o Augusto. E pessoas que estão aqui no Augusto, eles mandam para o Vitor Lacorte. Quer dizer, as pessoas se cruzam. No meio do caminho. No meio do caminho. Até a santa paciência, né? Olha, então faça isso, Maria, e depois você me procura, tá bom assim? Muito obrigado, Madalena, eu agradeço. Mas vá hoje ao fórum, vá hoje e diz, olha, Madalena sugeriu que eu procurasse um promotor, quem pode me atender? Eu não sei se ele te atende hoje, mas marca, deve marcar para hoje, para amanhã. O pessoal marca porque os promotores têm interesse, tá certo, em conversar com vocês, tá bom assim? Tudo bem, muito obrigada, viu? Procura o doutor Álvaro, tá certo, que é o promotor público, né? Fala, Álvaro, o Madalena pediu para que eu viesse aqui e tal. Tenho certeza que ele vai dar um bom atendimento. E vai se interessar por um caso como esse. Quem sabe o pessoal comece, opa, tá começando a Ministério Público. Então o pessoal vai dar um pouquinho mais atenção. É isso aí. Porque todo ano, rapaz, todo comediano, essa lenga-lenga, até acertar uma situação como essa... Devia ser uma coisa natural, né? Desde antes do período das férias, já faz o mapeamento. Quantos alunos aqui, né, do Florestan Alibut, precisa, mora no Tamu e vai para o Augusto? Quantos moram aqui, né, na região mais alta do São José e precisam, né, ir para o Vitor Lacan? Já faz esse mapeamento antes. Não espera redistribuir aleatoriamente para depois fazer o balanço.